Sabias que o fenómeno das marés, maré alta, maré baixa, na realidade é uma perspectiva diótica nossa, em que é a terra que vai e vai para trás e não há água. A água mantém-se no lugar. Somos nós que mexemos. Ai, é a nossa, olha para ela. Sim, porque é a explica, estás a ver? E esta? Eu olho esta. Te corto esta parte. É muito grande. Adoro, estas felicidades ficam para a vida.